Quando a gente discute com os prefeitos, o ponto principal que é comum a todas as prefeituras que tem sido o calcanhar de Aquiles para as prefeituras é o financiamento da saúde. Eu não vou aderir a nenhuma tese de criar imposto novo ou recriar CPMF para financiar a saúde, mas nós temos que, por exemplo, exigir dos parlamentares, deputados e senadores, que, quando deliberem sobre o orçamento, já prevejam reajuste da tabela do SUS. É uma medida que precisa acontecer logo. Não dá para a gente pagar essa conta sozinho. Hoje, os municípios são responsáveis pela principal conta de sustentação da saúde pública no Brasil. Não dá. Da mesma forma que não dá para o governo federal deixar de cumprir obrigações que são suas.